E aí galera, Tinex de novo aí pra vocês com mais um tutorial pra ajudar a galera, beleza? Hoje o que eu vou ensinar pra vocês? Vou ensinar vocês a instalar a nova versão do LSP-DFR 0.4, beleza? Então, lembrando, passa aqui na minha página, beleza? Essa daqui é um grupo do Face, passa lá. Passa também aqui a minha página onde eu faço lives, beleza? Lives de GTA V que eu faço aqui. E passa também, se você tem dúvida de alguma coisa, no GTA Mods Policiais pra você estar tirando dúvidas aqui. Galerinha, tudo ajuda. Toda vídeo que eu fiz de tutorial, pode ver que o grupo funciona. E se você quer download de mods, passa aqui na página do meu mano Rafael, beleza? Aqui vocês vão ter download de várias viaturas, PMBA, tudo que vocês querem. Mais uma vez aqui, ajudando a galera. E aí, vários mods pra vocês pra download, beleza? Então é isso aí, sem enrolação, vamos lá. O que vocês vão fazer? Vão baixar o LSP-D. Então, LSP-DFR 0.4. Põe isso aí no Google que vocês já vão cair aqui, ó. Clica. Eu acho que não é esse. Se cair nisso daqui, vocês cliquem aqui, ó. О, LSP-D. Clica em cima do logo. Ó, download. Clica aqui. Esse site, ele é meio lento pra carregar, viu, galera? Não repara, não. Aí vocês clicam aqui, ó. Download LSP-D. De novo. Aí, ó. Beleza. Download LSP-D de novo. Espera carregar. Desce lá embaixo. Ó. Desce, desce tudo. Aceita os termos. Sobe, sobe, sobe. Aí vocês vem aqui, ó. Você escolhe o manual ou automático? Eu vou instalar o manual. Clica em download. eu já tenho baixado eu não vou baixar beleza aí aqui ó tem umas palavras que eu tenho uma raiva da desgrama diz aqui vocês digite daí aí ele vai iniciar o download próxima meta script hook escreve aqui script script hook ó já vai aparecer aqui ó beleza é bom se eu esqueci vocês lembra de deixar os links pra vocês comentar fácil então que normalmente com certeza vou esquecer devido à correria de serviço gravar vídeo tal beleza é fez isso download beleza fez o download maravilha agora vem aqui trainer escreve assim a trainer GTA 5 ó maravilha aqui ó clica aqui no primeiro link se vocês não achar vocês me cobram aí que eu ponho link pra vocês ó baixar eu vou baixar porque eu não tenho ele não é verdade eu tenho não vou baixar não aí clico ali baixar beleza eu tô agilizando pra vocês o galera que eu tenho uma raiva de gente que faz tutorial tutorial é para ajudar o cara e o cara faz é ficar enrolando beleza fica falando falando pedindo like não sei o que não sei o que não sei o que e aí você fica um ano lá que eu não quero falar abobrinha então você vem aqui ó GTA 5 na página do GTA 5 tinha ó tem que ser limpo galera pelo amor deus não instala esse novo lcpd em cima da versão antiga meu eu fiz o download do meu GTA 5 de novo ó instalei mod por mod vocês viram aí no tutorial de como instalar viatura tudo ó maravilha limpo do limpo primeira coisa lcpd fr abriu aqui ó galera não tem segredo nenhum aqui ó com certeza esse range já está atualizado então não vou instalar o range baixar o range ó clica aqui ó ctrl a beleza seleciona tudo ou se vocês quiser vocês vêm aqui ó arrasta pra fora né tem pessoa que é a mais tipo assim tem um pouco mais de dificuldade então você arrasta pra fora ali ó aí pronto fecha isso aqui já joga isso aqui na lixeira que não vai usar vem aqui tá vendo apareceu tudo ou você vem selecionando não sei depende da sua dificuldade um por um ou se aperta em um só aperta ctrl a e pega tudo arrasta e joga tudo aqui dentro sem medo e já era beleza o lcpd já está instalado agora que se vocês vão fazer é trainer é não script hook vão instalar script hook tá vendo script hook ele sempre vem com esse trainer aqui ó esse daqui vocês ignoram só pega esses dois arquivos por quê porque vocês vão baixar aquele outro trainer aquele outro trainer lá ele ele já vem certinho já usar que vou até baixar ele pra não ter dificuldade né ajudar a galera em vou baixar ele aqui pra vocês pra tipo não ficar dúvidas pairando aí no ar né beleza ó vai vim aqui esses dois arquivo tá vendo esses dois arquivo arrasta e joga aqui eu não vou fazer isso que eu tenho um treino aqui que eu tinha salvado que a trainer beleza daqui ó isso aqui eu vou jogar que as armas que eu tinha salvo vou jogar aqui já pode já ficar tudo certinho beleza joguei aqui o trainer galera isso aqui é o fove fove opcional beleza galera vocês quiserem o fove vocês baixa se vocês não quiser beleza larga sem é opcional aí beleza baixou o trainer ponho já ponho script hook aqui galera já tá pronto pra rodar viu que já tá pronto pra rodar mas aí o que acontece ninguém vai jogar o lcpd com com só as ocorrências que ele tem que a perseguição e um roubo a loja você vem aqui tudo bem só pode ver que não tem nada beleza é o que você vai fazer isso vai querer instalar plugins então que você vai fazer recomendo de novo site lspd galera isso é que vocês têm que ter paciência viu lspdfr vocês coloca assim ó vai lspdfr.com coloca assim pra ver se ele aparece no google apareceu viu beleza aqui o que vocês tem que fazer tem que ter um pouquinho de paciência que aqui vocês tem que 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 vim e baixar um por um beleza é agora deixa eu ver se eu lembro onde está os plugins que o site atualizou galera ó é eu não achei lá mas aí mas aí o que eu vou fazer eu vou deixar esse link aqui pra vocês beleza é onde está os plugins eu não achei essa downloads ela pode ver download home downloads GTA 5 mods eu não achei esse negócio aí aí script plugins aí apareceu aqui mas beleza vamos lá aqui ó aqui ó ele já tá mostrando tá na versão 0.4 versão 0.4 0.4 0.4 0.4 pode ver ó creio eu que o que não tiver na versão 0.4 ele vai tá marcando eu também tô voltando agora para o para o GTA 5 vamos pegar uma página bem longe ó apesar que tá tudo já atualizado para nova versão pode ver então tá vamos aqui vamos agilizar esse tutorial pra vocês não 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 fala que eu tô enrolando ô carambola beleza vamos pegar um aqui é vamos ver aqui um que seja bonzinho speed radar easy smart traffic police vocês pode clicar com a bolinha do mouse aqui ó pra ele abrir outra página clique em traduzir se vocês quiser ver o que que é que ele tem de ocorrência vamos ver se esse aqui marca hum daqui galera igual eu falei vocês tem que ter um pouquinho de paciência mas esse traffic police é tipo ah pra você ver checar tudo certinho entendeu é ela não use comentário sei lá vamos lá vamos aqui caçar um modo de ocorrência esse é solté de callloads é muito bom ele tem rouba banco par de coisa clicou aqui clique em download agora vem a parte chata velho eu erro aquilo ali um par de vezes é clicou em download de novo ó olha isso aqui com atenção galera a versão ó ó beleza olha isso aqui meio com atenção pra vocês verem qual que é o mais certo esse daqui ó pelo visto foi atualizado por último um pouquinho maior então clica nele ó o que ele tem aqui ó rouba banco um monte de coisa agora você digita isso daí n855 beleza eu uso eu coloco sempre com minúscula e as vezes eu coloco certo e da errado beleza não sei porque mas beleza ele vai iniciar o download e faz uma contagemzinha ali e inicia esse daqui ele é meio demorado viu galera ele é pesadinho esse daqui porque ele tem bastante coisa aí tá deixa eu vim aqui na parte do meu gta 5 eu já deixei aqui no cantinho como ó gta 5 beleza deixa aqui enquanto isso eu vou fazer um negocinho aqui ah depois eu vou ensinar vocês é que eu já deixei aqui pra ensinar vocês a como instalar o ls também tem bastante gente que tem dúvidas beleza ó pega aqui clica nele ele vai abrir ó vai em grand theft auto copia tudo aqui ó poupou já era nice joga tudo aqui dentro automaticamente aqui dentro da pasta plugueira já cria essa daqui lcpdfr aí fez isso ó esse daqui é o rádio em que eu uso né eu gosto dele então só uso só uso ele eu acho melhor ele até hoje eu não achei um outro melhor que esse daqui não aqui também joga pra lixeira beleza galera é assim que você joga os plugueira as vezes ele não aparecer que nem o outro apareceu já o local vocês vem aqui ó pasta plugueins lcpdfr e joga tudo aqui dentro eu também joguei errado ó é aqui ó é dentro da pasta lcpdfr tô fazendo meio rápido que eu tenho que buscar minha esposa ali então tô fazendo meio rápido mas aí é isso aí galera agora o ls como aqui é deixa eu vir aqui vamos abrir uma nova ls esses links galera se vocês não achar vocês me me cobra ali que que eu vou que eu coloco nos comentários fixo aí ó beleza tá aqui download espera um pouquinho download vixi minha cachorratinho de novo ó vem aqui ó sempre na última versão então download agora eu vi um monte de letra da bixiga cadê eu detesto aqui principalmente eu que sou lento pra digitar dr vr vixi coloquei errado ali em 53 wc beleza espera ele baixar dois segundos um beleza o ls como que você instala joga tudo dentro da área de trabalho espera ele abrir ó tá terminando o download aqui ó abre ele aqui ó instalação esquece esses daqui beleza galera esquece esses aí no instalação prontest auto copia tudo não vou copiar o advanced hook porque é tem que copiar né tem que copiar né porque senão não vai pegar porque eu inventando atrapalhado aí ó copia aí ah tá piscando o farol vou ensinar isso aqui pra vocês vocês editar o seu ah o meu pisco farol pisca azul vocês vem aqui ó tá vendo ó abre esse aqui esse primeiro arquivinho só vai vir ele dentro olha tá vendo aqui ó red red blue tudo que tiver blue vocês colocam red beleza pra que aí vai piscar tudo vermelho ó isso daqui é red 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 eu não sei se vocês deixaram de outro estado vocês coloca é deixa do jeito que tá aí deixa eu ver um negocinho aqui se eu lembro onde que era esse daqui tá zero ó é esse daqui será deixa eu ver peraí ah esse daqui ó daqui tá um tá vendo porque é vai piscar os farol da viatura se é delete põe a zero que aí ele não vai piscar mais beleza aí salva tudo beleza é isso daí aí é só vocês ir colocando os plugins é recomendo não colocar muito plugin pesado e plugin do álbum porque os plugins do álbum pesa pra caramba você vai ficar com bastante lag beleza mas é isso daí então tutorial beleza galera peraí rapidinho já ia esquecendo aqui é agora tem que mostrar pra vocês funcionando né deixa eu ver aqui ó vocês vão depois que vocês fez tudo é vocês vem aqui ó tá tudo instalado já né ó eu recomendo vocês baixar esse daqui também lcpdfr cheque porque porque ele vai checar todos os os script pode ver que ele sempre marca o meu sempre não sei porque dá esse bug talvez no seu também dê falando que tá desatualizando aí ele mostra todos os seus plugins beleza o que tá atualizado o que saiu atualização sempre que der um errinho vocês vem aqui e dá uma confirmada aí se você der dois cliques ele já vai te levar direto lá no 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 plugin beleza tipo você viu algum desatualizado clica ele já te leva lá entendeu eu já baixei uns alguns plugins baixei esse unit eu ainda não não vi muito mas o que que eu pude ver é que eles estão marcando tipo qual tá atualizado qual não tá essas coisas entendeu tipo vocês ficam sempre atentos nisso eu já falei no começo do vídeo eu falei pra prestar atenção nisso daqui ó tem que ser 0.4 porque ó se vocês estão numa versão bem antiga vocês vão ver que ele vai tá ou NA ou ele vai tá 0.3b isso daqui esse daqui já não pega na versão nova ó NA nesse NA eu não sei aí você tem que testar tem que arriscar né é isso eu não sei eu creio que alguns pegam alguns pode crachar mas sai de boa aí tá você terminou sempre vem aqui ó nesse range joga pra área de trabalho e dá dois cliques deixa eu ver esse daqui esse daqui eu já fiz beleza dá dois cliques espera esse tempinho se nessa parte clique em não espera um pouquinho deixa eu fechar isso aqui também aí aqui ó você vem aqui ó pode ver que já tá marcando tá na versão certa você vem em plugins marca essa caixa LOAD LOAD TASY PLUGIN ON START aí você marca essas duas aqui ó aí marcou as duas vem aqui em advanced não game settings aí você vem aqui ó marca DirectX11 né e aqui ó põe pra ele executar sempre em forçar Windows Mode por quê? porque aí ele vai forçar seu GTA V a abrir em modo janela porque se você abrir ele em tela cheia sempre é pode acontecer de não aparecer as estrelinhas da delegacia pode acontecer de você chegar na porta da delegacia e não aparecer pra você apertar a letra pra iniciar o patrulhamento beleza? então é isso é isso aí mesmo aí você clica em solve and launcher aí é o que ele tá falando se você quiser depois ir nas configurações do range plugin você pressiona shift que aí ele abre de novo esse menu de configuração mas também ó na hora que você dá o ok vocês podem vir aqui ó clicar na engrenagensia que ele abre é caramba aí vocês espera ó aí beleza o meu GTA como eu acabei de instalar ele é ele vai carregar aqui tudo mas é isso aí galera então o vídeo é esse espero que tenha ajudado vocês é nóis valeu falou fui